Ei, que isso amor Eu sei que você tá mexendo Não mexendo com meu coração Eu sei, vem Me mostra o que você quer Você quer pegar minha mão Dentro do meu coração Sempre no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração I'm giving my love, I'm still in my heart And I won't let you go No meu coração 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 No meu coração